Joia rara, flor difícil de encontrar na mata Eu chego junto, do lado dessa nega, compromisso eu quero Com certeza namorar e entrar em um novo mundo De repente nós dois morando junto As crianças correndo, que bacana Na praça com a família no final de semana No show ela sempre me acompanhou Me respeita do jeito que eu sou Não te trocaria por nada nesse mundo Pois só os seus olhos já me dizem tudo Sem dúvida é verdadeiro, é desse jeito Sua simplicidade pra uma joia do gueto Fez você ganhar todo o meu respeito Uma guerreira que desse menino acorda cedo Hoje no jogo a gente torce pelo mesmo Confesso não resisto quando te vejo Olha que negra mais linda É tipo um capa de revista Joia rara, flor difícil de encontrar na mata Olha que negra mais linda É tipo um capa de revista Joia rara, flor difícil de encontrar na mata